Mas para te ajudar a entender o que aconteceu e sentir melhor, saiba que canais de notícias locais chegaram a informar que os dois envolvidos no acidente passam bem. As cenas foram gravadas por uma câmera de segurança e ocorreu em uma cidade que fica no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Há cerca de alguns dias, o vídeo se tornou viral justamente pela atitude da dona destes cães que agiu de forma incansável e heróica. Jenny chegou a ver quando os dois animais estavam a brincar próximo à piscina e o momento exato em que o cachorro Sid acaba caindo sobre o gelo e afundando na água. Com muita pressa, Jenny sai correndo em direção ao local em que ele caiu e simplesmente pula dentro da piscina, começa a caminhar dentro da água e a despedaçar todo o gelo por onde passa. Enquanto isso, não conseguimos nem mesmo ver onde está o cachorro por causa da grande camada de gelo que chega a cobrir grande parte da piscina. Jenny então vai para fora na tentativa de enxergar onde seu animal estava depois de atravessar a piscina. Até que então, ela encontra o Sid já desmaiado, sem pensar duas vezes, o carrega no colo e o leva para dentro de casa a fim de aquecê-lo o quanto antes. A nossa maior alegria é saber que no final de tudo, ainda que tenha tido uma grande dose de tensão e medo, o cachorrinho e a dona que arriscou a sua vida sobre a neve e a água congelada, estão bem. Em uma entrevista ao canal de notícia ABC 7 News, o marido da Jenny, Mike Tatton, contou que se não fosse pela reação rápida de Jenny, o doguinho não estaria aqui. Ele ficou preso sob o gelo, na água por pouco mais de um minuto. E uma das coisas que tanto surpreendeu o marido, cheio de orgulho, foi justamente o fato do cão pesar cerca de 25 quilos e ainda assim, Jenny conseguiu carregá-lo para dentro de casa. Que atitude linda a dela, né? Todos estão super aliviados por tudo isso ter passado e ter ocorrido bem. E nós também, não é mesmo? Obrigado por estar conosco e até mais!